O doutor sertanejo Juliano César morreu depois de sofrer um infarto durante um show na cidade de Uniflor, no Paraná. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. Num vídeo da rede social, um homem relata a demora para a chegada da ambulância. Juliano César começou a se inclinar e continuou cantando. Já atrás de um dos músicos, ele cai. A música continua por alguns segundos, mas logo em seguida, o clima é de total apreensão, com o cantor atendido ainda no palco. Depois, ele foi levado para o hospital. Num vídeo das redes sociais, um homem relata os momentos de tristeza e de uma suposta demora para levar Juliano César para o hospital. A coisa mais triste que está acontecendo aqui no inflor agora, o Juliano César tem um infarto no palco. É levado para o hospital. Agora chegou a ambulância do SAMU, já faz mais ou menos uns 30 minutos. Chegou a ambulância do SAMU para levar o Juliano. Sinceramente, as más línguas já dizem que o cantor já está morto. Eu espero que esteja errado, que ele esteja vivo. Em entrevista ao apresentador Marcos Pimenta, do jornal Balanço Geral Manhã, o empresário do cantor confirmou a morte de Juliano César e contou que o cantor tinha uma vida regrada e saudável. Ô Johnny, você que trabalhava com o Juliano, ele se queixava de dores, ele chegou a passar alguma situação, algum tipo de dor, algum problema que ele estivesse passando nesses últimos dias? Ele chegou a conversar com vocês? Absolutamente, absolutamente nada. Inclusive, o Juliano ia, no mínimo, três vezes na academia por semana, fazer esteira, fazer a musculação dele, era uma pessoa que fazia as caminhadas. Não tinha problema nenhum, passou por um eletro há um mês atrás, eletro de coração, fez danos, enfim, uma vida saudável de um cowboy, né? Não tinha nada, 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 foi uma fatalidade. Os médicos tentaram reanimação, inclusive com condição de adrenalina, né? O que nos chegou, mas infelizmente o Juliano não resistiu. Juliano César começou a carreira em 82, como peão de rodeios e também fazendeiro. Nascido em Minas Gerais, ele juntou dinheiro e conseguiu gravar um disco com sucessos de duplas como Chitãozinho e Chororó, e também milionário José Rico. No final da década de 80, ele se mudou para São Paulo, e no começo dos anos 90, lançou o primeiro disco por uma gravadora, dessa vez com composições próprias. É dele a música Não Aprendi Dizer Adeus, gravada por Leandro e Leonardo. Ele também era apresentador de televisão e chegou a ter alguns programas sobre a música sertaneja. E apaga a cicatriz E ativada por Leandro e Leonardo. Obrigado.